Fala galera, tudo bom? Voltei! Voltamos aqui com os vídeos no canal. A partir de hoje, semanalmente, estarei aqui de volta trazendo pra vocês vida nos Estados Unidos, vlog, informação, tudo como sempre costumava ser. É, dando um pouco de satisfação, eu infelizmente precisei dar uma pausa porque a faculdade estava louca. Está louca, mas agora eu já consegui me organizar, sentir a vibe e tal, mas realmente precisei porque senão eu ia surtar. Porém, eu ainda estava no Instagram, então se você não me segue no Instagram, mas gosta de ver vida nos Estados Unidos e etc, me segue lá porque lá também tem conteúdo, tem posts, tem stories, enfim, tem isso tudo. Mas voltamos e hoje o vídeo é o quê? É um vlog no meu apartamento novo porque nos mudamos, felizmente, graças a Deus. Falando um pouquinho sobre essa questão de alugar apartamento nos Estados Unidos, do porquê que a gente se mudou e etc, a gente precisava de espaço. A gente morava num apartamento muito pequeno, que era pra ter sido temporário, mas como eu fiquei doente, covid, enfim, foi tudo meio que um dominózinho, né, uma coisa atrás da outra, a gente acabou ficando naquele apartamento um pouco mais de tempo do que a gente esperava, a gente esperava ficar um ano, a gente ficou quase dois e meio e era muito pequeno. E aí eu gravo vídeo, eu faço conteúdo e é complicado você parar a rotina da casa pra gravar no meio da sala, coisas desse tipo. Usar arvores de lugar pra guardar a estralha, né, porque eu tenho muita coisa, eu guardo muita coisa, tô tentando mudar, tô tentando me desapegar um pouco mais, mas eu sou um pouco colecionadora, então a gente precisava de mais espaço e também tinham algumas coisas no outro apartamento que não tinham, que a gente queria ter na nossa vida, né. Um exemplo é que a máquina de lavar e de secar a roupa, né, era compartilhada, então não era dentro do apartamento. E dá uma... Nós somos um casal preguiçoso, não dava uma preguiça, né. Então é uma questão realmente de facilitar o dia a dia, e então esse foi o motivo que a gente se mudou. Valores, não sei se interessa, mas vamos falar de valores. O outro apartamento a gente pagava 1.100 de aluguel, era só um quarto, era bem pequeno, e não tinha algo muito raro aqui, mas não tinha lava-louça no apartamento, e a máquina de lavar e secar a roupa, como eu comentei, era compartilhada. Lava-louça, apesar de no Brasil ser algo muito raro, né, de a gente ter dentro do apartamento, aqui é muito comum e praticamente regra. Quando a gente se mudou, eu na verdade não reparei que a gente não tinha, meu marido reparou, mas como era temporário o apartamento, a gente foi. E aí, conforme foi passando o tempo, a rotina e tal, e eu já estava acostumada a usar, meu marido também, começou a incomodar. Eu sei que é problema fútil, mas, fatos, né, e aqui a gente passa vida real nesse canal. Então, alugaram 1.100, aqui a gente não paga condomínio quando a gente aluga um apartamento, a gente aluga de uma empresa, né, que gerencia, é dona dos apartamentos todos, então a gente não paga condomínio, e era 1.100 fora a conta de luz, né, claro. Aqui a gente paga 1.350, tem a máquina de lavar e secar dentro do apartamento, tem a lava-louça, é um apartamento bem maior, dois quartos e tal, fora a taxa de água, lixo e tal, então o total acaba dando 1.500 mais a conta de luz. Eu estou morando a sul de Seattle, mas ainda é considerado a Great Seattle Area, né, que é a área de Seattle, porque a cidade de Seattle em si no mapa, ela é pequenininha, mas tem várias cidadezinhas envoltas que ainda é considerado Seattle, né, a área de Seattle, quando a gente fala. Então a gente, é uma localização boa, o aluguel, pelo que a gente alugou, é bom, né, ainda está na faixa, mas se você for mais para Seattle, mais para downtown Seattle, no meio do centro da cidade, daí o aluguel vai ser mais caro, com certeza, né, como acontece em qualquer cidade do mundo, quanto mais no centro você está da metrópole, mais caro vai ser. Mas a questão de distância, eu diria que a gente está meia hora de Seattle dirigindo. E só mais um detalhe, antes de a gente ir para o tour, a casa está organizada, eu organizei ao máximo para esse vídeo, a gente não tem ninguém que ajuda, eu e meu marido, a gente arruma como dá, quando dá, e é isso mesmo. A gente ainda não terminou de decorar, a gente ainda está, tem um mês que a gente se mudou, a gente ainda está achando lugar para certas coisas. Então, assim, não repara na bagunça, fiz o que eu pude, e é vida real, é vida real, gente. Então, vamos que vamos. Começando pelo começo, aqui, a porta de entrada, uma coisa que eu não esperava ter é campainha, tinha tempo que eu não via uma campainha nesse lugar, geralmente a galera bate na porta mesmo. E aí, já de cara, assim, a gente tem essa areazinha de jantar, que a gente quer, inclusive, ali colocar uma prateleira, para chaves, etc. Aqui a gente tem que colocar um espelho, que a gente tem que estar escondidinho ali. Mas, enfim, decorando ainda. Virando aqui, a gente tem, como eu falei, a área de jantar, algo muito raro aqui, um ventilador de teto, que meu marido odeia. E aqui, a cozinha. A cozinha não é muito grande, eu acho que é um tamanho padrão para apartamentos aqui, para ser sincera. E, como eu comentei no vídeo de alugando apartamento, eletrodomésticos vêm com apartamento. Então, a geladeira veio, o fogão veio, que, inclusive, não está funcionando e precisa ser consertado. E a máquina de lavar louça também veio. Gente, vida normal, tá? Ignorem que tem que lavar isso aqui. Um negócio muito legal que a gente colocou na cozinha foram essas duas estantezinhas aqui, porque elas são imãs de geladeira. Eu não sou prendada, então esse negócio de ficar furando parede não é comigo. E aqui não tinha muito espaço, né, para poder ficar furando parede, etc. Então, a gente colocou essas aqui, que coisão na geladeira. E super prático, na hora de tirar vai ser super mais fácil, e foi super barato na Amazon. Então, assim, adorei. Seguindo na sala, não está decorada. Isso aqui veio do outro apartamento, a gente achou essa estante. Isso aqui foi para o quarto. Então, enfim, gente, decoração na sala ainda está muito nos planos ainda. A gente precisa decorar. A gente está com todo o planejamento pronto, mas falta tempo, porque é a gente que está fazendo. Então, a gente acaba, né, dando uma preguiçada. Essa estante a gente decorou mais com coisas do meu marido. Aqui tem um pouquinho de coisa nossa, foto. Aquilo ali eu que bordei. Olha que bonitinho, gente. Eu bordei para o nosso aniversário de boda de algodão. Ponto cruz. É o que fiz? Juro. Isso aqui é do nosso casamento. Essa caneta quebrou. Daí eu pintei aqui e botei para decorar, porque já ficou rachadinho ali. E decoramos como deu. Uma coisa que eu gosto muito, apesar de eu não usar, é a varanda. Não usava no Brasil. Não estou usando aqui. Mas é sempre bom ter. Eu quero ver se eu coloco um tapete. Eu não gosto de imóvel na varanda, porque eu acho que pega muita poeira. Mas não é uma coisa para limpar. Mas eu quero colocar um tapete para sentar, né? Para não ficar sentando na madeira e tal. Mas, enfim. Esse sofá é da IKEA. É um sofá cama, na verdade. Adoro. Então, se você vier morar para cá, que é um sofá barato, a IKEA é o lugar. A IKEA é muito amor, gente. Eu amo a IKEA. Saindo da sala, vamos para os cômodos e para os armários. Já de cara aqui, a gente tem... Ai, deixa eu abrir aqui. Fazer vlog sozinho de casa é difícil. A máquina de lavar e de secar, já tudo aqui escondidinho. Deixa o sabão aqui. Isso aqui é do meu marido. Inclusive, eu tenho que lavar roupa. É bom lembrar. Deixa eu fechar aqui. Ai, meu Deus. E desse outro lado, a gente tem o armário para colocar casaco. Que no Brasil, casaco é raridade de se ter. Pelo menos eu que morava no Rio, era raro ter casaco. Mas aqui a gente acaba tendo que ter para cada estação. Um mais quente, um menos quente, por aí vai. E a gente já deixou aqui os sapatos também. Aqui estão os sapatos que a gente usa. Os que a gente não usa foi para uma caixa e está embaixo da cama. Mas aí aqui ficaram os sapatos que a gente usa mesmo. E foi como deu para organizar. E eu não sei o que o cascador de pó está fazendo aqui. Ele não era para estar aqui. Mas enfim, agora está aqui também. Pelo visto, está o novo local dele. Eu tenho muito cacareco, gente. Eu tenho muita dificuldade de não guardar, sabe, as coisas. Então eu trouxe muito sapato do Brasil que eu tenho muito apego emocional, que eu não consigo jogar fora, que eu gosto, mas que acaba que eu não uso aqui. Tipo, salto. Aqui chove que soa, sabe? Então tipo, saltar está algo que não... Tem muito tempo que eu não uso, mas eu não consigo jogar fora. Então eu coloquei numa caixa e aí está embaixo da cama e eu vou me desfazendo aos poucos. Com as roupas foi assim. Eu já melhorei muito essa questão de me desapegar de roupa. Até porque eu mudei bastante meu corpo, mudou bastante. E os sapatos são os próximos. Mas por enquanto estamos assim. Mas enfim, não entrei no quarto e nem mostrei. Ali é o armário. Daí aqui é o banheiro. Ai, gente, o banheiro, né? Gente, não vou mostrar muito não porque... Banheiro, né? O banheiro ali. Arrumamos como deu. Banheiro, gente. Pequenininha, a parte que eu não gosto da casa. Tem esses dois armários para colocar coisa de banheiro e etc. Que está uma bagunça, então não vou nem abrir. E... Ai, meu Deus, esqueci o roupão aqui. Enfim, ignorem, gente. Vida real. Que boa, que zoneada. Mas enfim. Nosso quarto, ele é mais espaçoso do que o outro que a gente tinha. Então isso já ajuda bastante. Aqui eu deixei coisinhas de... Perfume, joias e tal. Ali é uma caixa de um negócio que eu comprei que eu estou testando. Se eu quiser devolver, eu vou devolver. A TV ficou aqui. A gente pensou em colocar na parede, mas... Eu e a minha mania de não gostar de furar a parede. Então... Está sentadinha aqui. Por enquanto está dando certo. A cama, a gente comprou o colchão na IKEA na época e a gente comprou esse estrado na Amazon. Eu quero ver se eu acho. Nem sei se existe. Se vocês souberem, me deixem aqui nos comentários. Eu quero ver se eu acho uma saia ou alguma coisa do tipo para esconder esse escacaré aqui embaixo. Eu não sei se existe algo assim, mas eu queria ver se eu achava. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam na sala, eu vou até voltar ali, vou botar um clipe aqui mostrando. Não tem lâmpada no teto nesse apartamento. E no geral, isso é bem frequente aqui nos Estados Unidos. Nas casas e tal. Geralmente na sala tem, mas não é incomum você ter cômodos sem lâmpada no teto. Não sei porquê, eu acho um trabalho de porco, mas é como funciona. E esse apartamento, a gente só tem luz no banheiro, dentro do meu outro closet, porque tem um negócio lá que eles talvez tenham que acessar, enfim. E na cozinha, só. Fora isso, a gente não tinha nenhuma lâmpada. Então a gente teve que redistribuir as que a gente tinha, os abajus que a gente tinha. E estamos ainda pensando em umas outras lâmpadas para colocar na sala, mas que fiquem mais bonitinhas, que combine e tal. Aqui, colocamos essa lâmpada aqui. Porque, né, não temos nenhuma aqui, como vocês podem ver. O engraçado é que a gente tem isso aqui. E antes que vocês digam que isso controla as tomadas, não controla, tá? Eu já testei. Isso aqui não controla nada. Eu não sei para que isso, não nervoso. Mas enfim, ignorando. Aqui eu depois fiz o meu cantinho da maquiagem, eu quero colocar um quadro aqui com a minha sapatilha de ponta, da época que eu fazia balé, para ficar um canto menininha. Esse espelho, que inclusive, deixa eu apagar. Porque, enfim... Pronto. Eu acabei de comprar esse espelho por não termos luzes, né? Eu precisava maquiar, então eu achei esse espelho na Amazon, que foi o maior barato. Meu óculos ali jogado, que eu estava me maquiando. Preciso dar rum para esse espelho, que é o meu antigo. E aí eu coloquei esse estantezinho aqui do lado para poder colocar base, batons e tal, e não sobrecarregar a mesa. Essa mesa também é da Ikea. Ela abre... Deixa eu mostrar aqui. Ela abre assim, para as maquiagens aqui, e abre aqui. E é isso. Foi do jeito que eu consegui. Deixar bem direitinho, e aí falta agora, só como eu falei, aquela... O quadro com a minha sapatilha que eu não sei nem como é que eu vou fazer, na verdade. Mas enfim. Terminou o quarto. Aqui o closet normal. Não é closet de andar dentro. É normal, normal. E tá uma bagunça. Então a gente se ignora. Vamos para a outra parte do quarto. E vamos para o último cantinho da casa, que é o meu cantinho favorito, que é o meu escritório. Dá licença. Meu escritório barra estúdio. Foi o cantinho que eu mais queria e que eu ainda estou decorando. É, dá uma panorâmica ali. Eu sento para estudar, arranca de livro, etc. Aqui para a faculdade. E aqui são os meus imãs de viagem. São as viagens que eu fiz no ano de intercâmbio, porque depois do ano de intercâmbio eu não consegui viajar. É... E aí eu quero futuramente, né, comprar mais imãs nas viagens e fazer... Deixar bem... Bem preenchidinho. Esses chaveirinhos são dos musicais que eu fui. Eu coleciono chaveiros musical. E essa foi a forma que eu achei de deixar a amostra, né, os chaveiros sem realmente ter que usar. Eu fico com pena que você vai usando chaveiro e tal, os chaveiros tendem a quebrar ou ficar mais velhinhos e tal. Esses aqui são colecionáveis e tal. Esse quarto, que é o escritório barra estúdio, é a minha menina dos olhos. Eu ainda estou terminando. Eu quero ver se eu coloco os meus painéis acústicos aqui no teto para melhorar a acústica do quarto. Esse painel acústico que está aqui, ele ia para cá, mas eu estou ainda mudando de ideia e tal. Não sei o que eu vou fazer. Essa cadeira eu achei no brechó, gente. Foi 10 dólares, acreditam? Que vai servir para os vídeos aqui no meu novo cenário. Eu ainda estou trabalhando nessa parede. A gente está com um projeto. A gente está quase terminando, na verdade, de algo que vai nessa parede para poder ficar as minhas duas opções. E tem o meu cantinho Disney com o meu tapete do ladinho, a lâmpada, a minha rosa da Bela e os meus funkos, que acabaram indo para ali porque eu não tenho mais as estantezinhas do jeito que eu tinha no outro apartamento. Ali é uma foto que eu tenho que trocar de moldura. Aqui eu... Eu ia colocar a minha cortina aqui para poder melhorar a acústica, mas eu estou mudando de ideia e aí eu tinha deixado isso aí para colocar. E o meu mural dos sonhos, que eu ainda não sei aonde vai. Então, está ali quietinho esperando. Esse closet, ele é walk-in, né? E não é. Porque aqui fica a água. Aqui os banheiros, eles têm a água quente, não é elétrico. É nisso aqui. Isso aqui esquenta a água. Acabou isso aqui, acabou a água quente. Aí você tem que esperar um pouquinho. Então, virou o quartinho da bagunça. É simples assim. Árvore de Natal, umas cacarelhadas dentro das caixas. Essas caixas são da Target, gente. Muito, muito útil e bem baratinho. E material de arte, minha máquina de costura, enfim, minha ring light. Fica tudo aqui. E a mesinha que eu uso para o laptop, para conseguir ler o roteiro quando eu faço o vídeo, fica aqui também. indo mais em closet aqui no... um closet na estante. Aqui eu coloquei minha estante de cinema. Então, eu coloquei o meu pouco da Marilyn, enfim. Isso aqui está em construção. Isso aqui é da Dollar Tree. Foi um quadrinho estilo tela que eles estavam vendendo. E foi um dólar. Eu achei muito bonito, uma qualidade muito boazinha para um dólar. Então, está aqui. Essas duas estantes são bem numa vibe mais vintage, mais historiador, mais aventureiro e tal, que é a vibe que eu quero trazer aqui para o canal a partir de agora. E a minha última, que é a da Pocahontas, que é a minha história da Disney favorita. Então, tudo que eu tinha está ali. Isso aqui fez parte de um cenário do meu aniversário de casamento. E eu achei muito legal. Ele é vintage, eu não quero me desfazer. Então, está aqui. Esse painel foi o que eu falei, que ainda não tem um lugar. Provavelmente vai ser guardado em algum canto, porque os outros menorezinhos devem vir para cá para o teto para melhorar a acústica do quarto. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, se tenham gostado um pouco desse bate-papo de alugar apartamento. Eu tenho um outro vídeo mais em detalhe fatos sobre apartamentos daqui, imóveis no Brasil, a diferença, regras sobre alugar, burocracias. Então, acho que super vale a pena ver. Vou deixar aqui no card. E se inscreve no canal. Eu estou de volta, estou trazendo novos vídeos. Vou levar vocês para passear agora que as coisas estão reabrindo. Porque eu comecei o canal durante a pandemia, né? Então, não deu para trazer tanto vlog, assim, passeando como eu queria, mas agora vai conseguir. Estamos vacinados, as coisas estão reabrindo. Em breve teremos viagem, assim que, né, tudo for permitidozinho, do jeito seguro, de máscara e tudo mais. mais teremos. Então, se inscreve no canal se você gosta dessa coisa de vida nos Estados Unidos, informação sobre morar aqui, sobre estudo, sobre carreira. E me segue no Instagram, porque lá, todo dia, estou nos stories, estou mostrando aqui a minha vida, o dia que é. A gente aqui é vida normal, eu jogo muito a realidade de como as coisas são e como não são aqui, porque eu acho que as pessoas têm que vir com o pé no chão. Mas eu acho, sim, que as pessoas têm que vir. Então, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram e até a próxima.